Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora, seja muito bem-vindo. E o ex-noivo da blogueira que se matou chora em entrevista. Tentei de tudo. Orlando Costa, que desistiu do casamento com Aline Araújo um dia antes da cerimônia, falou publicamente pela primeira vez. Essa entrevista foi retirada da revista Quem, mas a entrevista que ele deu foi no domingo pra Record. Só quem julgou foram pessoas que não me conheciam. Eu ofereci médico, psicólogo, ofereci coisas que eu julgava serem boas, que ela gostava, que dizia que era sonho dela. Dei todo meu amor, todo meu carinho, saia de casa e dizia, qualquer coisa liga pro mozão. Tentei de tudo, não consegui, diz ele em certo trecho da entrevista. O que eu vou falar, não consegui? Como posso aconselhar alguém, completou ele, Que disse que os pais não eram a favor do casamento dele com Aline, justamente por conta da depressão e ansiedade da blogueira. Qual mãe, qual pai é a favor de uma mulher que falava que ia se matar? Minha mãe falava, meu filho, nunca mais te vi leve, te vi sorrindo, porque eu sempre fui muito sorridente, brincalhão, ainda disse Orlando. Marina Rui Barbosa movimentou a internet aparecendo loira platinada no seu Instagram. Umas pessoas falam que ela realmente pintou o cabelo e outras falam que é peruca ou lace. Na verdade, ela não apareceu nem nos stories depois dessa foto. E Marília Mendonça comemorou seu aniversário com um chá de revelação, Onde foi revelado que ela terá um menino e já tem até o nome. O nome do menino será Léo. E de acordo com a coluna da Fábia Oliveira no jornal O Dia, Jojo Toddynho passou por novas cirurgias plásticas. Procedimentos foram um sucesso. Como a coluna já havia antecipado, Jojo Toddynho se submeteu neste mês de julho a mais cirurgia plástica. Nessa segunda-feira, a cantora fez uma lipo nas costas, onde gordurinhas localizadas foram retiradas para serem inseridas no bumbum, para dar aquela aumentada no volume e empinada. Jojo ainda aproveitou sua passagem pelo centro cirúrgico para dar um retoque na região do quadril. A cirurgia que terminou por volta das 5h30 foi um sucesso e Jojo já está neste momento no quarto. Aos 46 anos, Adriana Galisteu quer dar um irmão ou irmã a Vitório, seu filho de 8 anos com o empresário Alexandre Lodice. Desde o final de O Tempo Não Para, em janeiro deste ano, a atriz e apresentadora vem tentando engravidar pela segunda vez. Nessa segunda-feira, ela revelou a Ken que a segunda tentativa de inseminação não deu certo. Ela já pôs um prazo nas tentativas, que vou tentar até o fim do ano, revelou a loira que está em Portugal. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever e dar seu like para ajudar no canal. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.